Mas assim, o Los Hermanos, e é preciso que a gente diga isso, assistir a um show do Los Hermanos é algo similar a você ter agulhas de bambu enfiadas embaixo da unha. Porque o show do Los Hermanos, além do som, além deles tocarem mal e cantarem mal, eu tinha uma sessão, quando eu trabalhava no Yahoo, que era Show é Fria. Quando eu ia nos shows, e para indicar ou não. E ao contrário do que desvinha inteiro, eu digo assim, para você falar bem ou falar mal, você tem que ir ver. Então eu fui em show de pagode, porque para eu falar mal, eu tenho que embasar a minha opinião. E o show do Los Hermanos é uma das experiências mais aterradoras que algum ser humano pode sentir. Eu imagino bola no show do Los Hermanos. Porque a questão é a seguinte, você tem no palco músicos tocando mal e cantando mal. E na plateia, você tem milhares de pessoas cantando todas as letras de todas as músicas em voz alta e fora do tom. Então é uma experiência, meu, jura por Deus. É um negócio do capeta. Não, eu saí de um show do Los Hermanos e para ter um alívio na minha audição, eu despejei piche quente para aliviar. Para ter um pouco de alívio. Eu peguei piche quente. Eu falei, eu preciso aliviar meu show. Você está entendendo? Sabe, eu esfreguei lava vulgar. Joguei lava. Eu esfreguei lava. Porque é uma experiência aterradora, cara. Aterradora. Era a mesma coisa com Legião Urbana. Era a mesma coisa. Eu não sei como é que... Renato cantava pra caralho, hein? Renato cantava bem. Mas essa coisa messiânica, bicho, que você tem, é um negócio aterrador. Aterrador, cara. Deixa eu contar só um negócio interessante. Ele falou do Legião Urbana. É interessante mesmo. É interessante mesmo. É interessante mesmo. Muito interessante. Uma vez eu estava com o Carioca, lá na Praça da Sé. Lembra que a gente fez um show lá, uma imitação do... Uma imitação de um... Era na Praça da Sé. De música? É, ficaram os músicos lá e eles iam tocar e cantar alguma coisa. Era uma... The Voice. Uma imitação do The Voice. Ah, tá. Chegou um cara pra mim e me abordou. E falou assim... Você toca Legião? Eu falei, não. Não. Ele falou, mas como você não toca Legião? Ele falou, cara, eu não toco. Não, mas o que é isso? Você tem que tocar, é. Você tem que tocar. Porra, mano. Ela ficou brava, é. Porra, mano. O cara começou a crescer. Queria me agredir. Porque você não toca Legião. Porque eu não tocava aquela bosta. Então, olha aonde está indo o... Eu fiquei chocado. O cara me intimidou. Queria te bater. Porque eu achava o Legião Urbana uma bosta e não vou tocar. Deixa eu achar uma bosta. Eu tenho o direito de achar a sua banda favorita. Eu também acho isso, eu também acho. Você não gosta de Legião, Bola? Não curto muito, não. Eu nunca fui fã de Legião. Eu tenho uma música que você não gosta. Eu gosto. Eu ontem escutava. Eu não gosto de tudo, mas sim. Eu nunca fui... Eu nunca tive um disco da Legião. Meu problema com Legião Urbana... Vou comprar o disco. Nunca comprei. Meu lance com Legião Urbana... Ainda tem. Nunca. É aquela coisa. Mexe num momento do caralho da minha vida e tocava muito. Marcou. Marcou. É memória afetiva. É memória afetiva. Marcou. Eu não posso julgar, porque eu ouço certas músicas. Porra, me emociona, entendeu? É por isso. Ok. Entende? Lógico. Isso é legítimo. É isso. E é uma experiência sua. É minha. Que não adianta você me lembrar isso. Para Lamas é assim. Ele pode tentar explicar quando ele quiser. É como o Jão Carreira e Pardim, em algum momento, mexe com você em certas coisas do momento da sua vida. Sim, sim, sim. Então, por exemplo, para Lamas, Legião... Para Lamas é um curto. Para Lamas é impecável no palco. Para Lamas é um curto. Para Lamas é um curto. E um escuta músico, né? Legião Urbana, os caras tocavam muito mal. Eu nunca vi Legião, eu nunca vi. Você já viu o número do maluco na Globo com a bateria no celular? Tu viu essa porra aí? Vi. O que é aquilo, brother? Eu te explico o que é aquilo. É meio assustador. Não, não, eu explico para você. Aquilo me dá um... Eu fiquei triste com aquilo. Carioca, para quem não sabe, o Dado Villalobos e o Marcelo Bonfá foram se apresentar num programa com... Está aqui o André Frateschi, que era o cara que estava cantando coisa. E o Marcelo Bonfá, que é um baterista terrível, no pior sentido do termo. Deve ser um cara gente boa, espero. Sim, sim. Mas como baterista, ele é um batuqueiro de lataria de ônibus, fora do tempo. E ele levou um aplicativo de celular, que é uma bateria. Tá. E ele tentou fazer um ritmo ali. Nossa. Era preferível você pegar... Batendo a mesa. Não, não. Era preferível eles terem se apresentado com um orangotango tocando bongo. Era um negócio que sairia mais... Divertido. Mais... Não, não. Não, sairia mais no... Mais musical. Não, sairia no tempo. Um orangotango tocando... Porque assim, é... Essa apresentação é um dos momentos mais constrangedores na história da televisão brasileira. É triste isso. É triste isso. Você nunca viu isso, Paulo? Não. Eu te mostro. É impressionante. É que o cara vai cantar todos os dias... E ele quis fazer a bateria. Não, ele pega o celular e não dá certo. É, é. Ele não dá certo. É, é, é. É estranho. Imagino. É. E ele para, os outros estão meio olhando, o cara canta, olha e fala que pô era. Mas cara, mas por que ele não tinha bateria lá? Não, porque tá num programa tipo SPTV, ele tá num estúdio pequenininho. A banda vai, ó, a gente tem legião urbana em tal lugar. Ele pega a bateria e fica. Faz um playbackinho só com o tontão e com o prato, sabe? Bola. Era preferível ele pegar uma calota de carro e bater com um palito de sorvete nela. Imagino, imagino. É o celular. Era melhor. Era melhor. Ele não ia fazer tanto papelão. Exatamente. O celular tem simuladores de instrumentos, mas é tudo uma porcaria. É pra criança de três anos pra macho. Que é binário, né? Que é binário. Não tem intensidade, né? Não tem... Não é esse o problema. O problema é que o teu... É o atraso. O atraso na hora que você vai, dá o atraso. Quando ele encosta na tela do celular, ele vai demorar pra acionar e emitir o som. Aí dá um atraso. Então é ruim. Não é. E a intensidade também, porque a tecla tem todo um... Assim, a dinâmica. A dinâmica, né? A força que se aplica. Não, é zere lógico. Ele não é analógico. Não é analógico. Ele não é analógico. Ele não é analógico, aí ele se torna mais... Mas aí qualquer teclado também não é analógico. Perfeita para as músicas do... Do região. Ele salvava a banda. Aquele disco dele cantando em italiano é horroroso, cara. Eu também não gosto. É horroroso. Ti-ga-da-dee, ti-ga-da-ba... Ti-ga-da-dee, na-ta-dee, na-ta... E... Tchau, tchau.